Vamos de matemática, meus amigos, vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim, cinco amigos vão ao cinema, sendo três rapazes e duas moças. Vamos anotar, são três rapazes, são duas moças. E a questão diz, querem todos sentar-se em poltronas vizinhas. Vamos ver se a questão vai impor alguma exigência. A questão diz assim, de quantas maneiras diferentes podem fazê-lo? De modo que, olha aí, os rapazes fiquem juntos. Você que acompanha aqui as minhas aulas no canal já sabe como é que vamos trabalhar. Toda vez que for para colocar pessoas vizinhas em poltronas do cinema, ou do teatro, ou do circo, ou seja, de onde for, de um auditório, não interessa o local, vamos permutar as pessoas de lugar. É uma questão que se resolve por permutação. Ocorre, porém, que se o enunciado estabelecer que alguns elementos têm que permanecer juntos, você passa a tratá-los como sendo um só elemento. No caso aqui, são três rapazes que têm que permanecer juntos. Olha aí, o que vamos fazer? Vamos contá-los como se fossem um só elemento. Então, na permutação geral, vamos contar. Permutação de um, dois, três. Permutação de três. Terminou, professor? Terminou ainda não. Por quê? Porque os três rapazes que estão aqui juntos, eles também podem trocar de lugar entre si. Então, precisamos fazer uma permutação particular para os elementos que têm que permanecer juntos e, neste caso, são três. Permutação de três para os rapazes. Permutação de n elementos é n fatorial, para quem está mais esquecido. Portanto, permutação de três é três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Três vezes dois, seis, vezes um é seis. Permutação de três é três fatorial, que acabamos de calcular, que é igual a seis. O que é que eu faço com esses dois resultados, professor? Multiplique os três, seis vezes seis é igual a trinta e seis. Aqui está, portanto, a resposta da questão. De trinta e seis maneiras diferentes, esses cinco amigos podem ficar lado a lado nas poltronas do cinema, contanto que os rapazes fiquem juntos. Opa! Essa foi a nossa dica de hoje. Um forte abraço a todos e a gente se vê!